E aí, guys! Na verdade, aqui. Vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí de como fazer clips na Twitch. Então, se eu te ajudar, deixa eu ver se eu gostei. Se você for novo, já se inscreve aí no canal. Se não gostar, pode deixar o dislike, mas comenta aí pra mim o que você não gostou e o que você acha que pode melhorar, né, no caso. Pra gente poder estar melhorando. E o que você vai fazer? Você vai vir aqui na aba vídeos do seu canal ou do clip que você quiser baixar. Vai vir aqui na aba dos clips mesmo. Ele quer com o botão direito, inspecionar. Vai abrir essa janela aqui no seu navegador. Você vai subir um pouquinho, vai ter esse link aqui, ó. Repara que tem um .clips.twitch aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito nele e vai clicar em Open New Tap. E já vai começar o download, ó. Já vai baixar o clip pra você. E caso você quiser fazer um clip também, tá vendo? Vou abrir uma live qualquer aqui. Mais no meio aqui. Tá, tá. Ó, já pra clipar. Tem, mano. Pegou aqui a parte do... Vou colocar o que eu andei na live, mano. Da live. Você vai colocar aqui, ó. Um título, né. Vou colocar exemplo. Aqui você pode ajustar o tamanho que você quiser e a parte que você quiser. Você vai publicar. E, ó. Terminou. Ele vai gerar aqui o download ou se você quiser pegar o link aqui. Então é isso daí. Se você quiser baixar, só clicar em download e já é. Então é isso daí. Espero ter te ajudado. E até o próximo vídeo. Fui.